Mais um vídeo aqui, ó, da Vida São Soares aí, ó, trabalhando sempre pra vocês, agradecendo os mil inscritos, já tô com quase 1.100, mas beleza, pessoal, ainda vou ficar devendo aquele, aquele videozinho do helicóptero, beleza, pessoal? Mas é uma semana que vem, 7 de setembro, diz que vai ter, o tempo vai ajudar, beleza, pessoal? Curte mais esse vídeo aí, ó, deixa o joinha aí, ó, no canal aí, ó, se inscreve no canal, dá uma força, obrigado aos mil, aos mil fiéis inscritos, Deus abençoe a todos, beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, Deus abençoe, falou, que deram os whisky, tá bom? Olha o vídeo até o final, curta o seu canal lá no tempo, beleza? Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Não sei se alguém já ouviu a expressão, senta em pau, Maikinho, é daqui a essa pista, pista Sonoreço, aqui, ó. Pessoal, vem aqui, sobe aqui em cima e desce uma ladeira de mais de mil metros e volta ali embaixo, tudo carrinho todo mundo, coisa que as águas que hoje em dia já não conhecem. Eu já me diverti muito nessa pista aqui quando era minha, era muito grande. Então lá, ela desce lá pra baixo, lá, e segue pra baixo e vai embora. É quase mil metros de pista. O dia que tiver a oportunidade de vir a Curitiba, venha conhecer o Parque São Lourenço, um lugar muito bacana, muito lindo, muito, é demais. Chuma também, passeio do pessoal aqui, mas aqui é muito legal que tem, só. O legal aqui no Curitiba é que tem várias partes. E quem imagina aqui dentro, uma cidade, uma cidade, uma cidade, uma cidade, uma cidade, um lugar bonito. Acho que todas as capitais vão ter isso. Uma comunidade aqui, ó. Muito legal, né, pessoal? E eu sempre vou estar trazendo algumas coisas diferentes, coisas que tem gente que mora no centro de São Paulo e nunca viu um pato andando na natureza, um passarinho. Guntei o vídeo aí, pessoal. Esse vídeo aqui era pra eu ter feito aí na helicóptero da cidade, aí, ó. Dá um giro, uma panorâmica aí, ó. Mas não teve como. Tá chovendo, mais ou menos agora deu uma amenizada na chuva, ó. Pra vocês terem uma ideia, doutor, ó. Saindo aqui, ó, saindo do parque, vocês já vão ver, ó, que já damos de cara com uma construção. E por aí, por aí vai. Aí já tem a BR ali na frente, ali, daí já era, acabou o parque. Beleza, pessoal? Espero que gostem, ó. Curte sempre o meu canal aí, ó. Pra dar um joinha legal aí, ó. Vai ficar sempre, como diz o outro, legal. Beleza? Aí, ó. Nós chegamos na selva de pedra. Valeu! E aí, ó. E aí, ó.